Instruções Psicofônicas Chico Xavier Diversos Espíritos 32. Palavras de Luz Grande júbilo marcou para nós a noite de 14 de outubro de 1954 Na fase terminal de nossas tarefas, o Espírito José Xavier, através dos canais psicofônicos, avisou-nos fraternalmente Abre aspas Esforcemos-nos por entrelaçar pensamentos e preces por alguns minutos Pois receberemos, na noite de hoje, a palavra distanciada embora De quem há sido, para muitos de nós, um anjo e uma benfeitora Nosso grupo, em sua feição espiritual, deve permanecer atento Neste instante, aproximar-se-á de nós, tanto quanto possível A grande Teresa de Ávila e, assim como um grão de areia pode Em certas situações, refletir a luz de uma estrela Nosso conjunto receber-lhe-á a mensagem de carinho e encorajamento Através de fluidos teledinâmicos A mente do Chico está preparada agora, qual se fosse um receptor radiofônico Repetirá, automaticamente, com certa zona cerebral mergulhada Em absoluta amnésia, as palavras de luz da grande alma Cujo nome não ousarei repetir Rogamos aos companheiros, se mantenham em oração E silêncio, por mais dois a três minutos Fecha aspas Preparado o grupo, tivemos a felicidade de ouvir A nossa abnegada benfeitora espiritual Cuja mensagem falada nos atingiu os corações Como sendo sublime projeção de amor e luz Por muito se adiante a alma no tempo Há sempre tempo para que a alma reconsidere A estrada percorrida Abastecendo-se de esperança no amor Daqueles a quem ama Assim como o viajante no mar Provê a si mesmo de água doce Afim de seguir a frente Há tempo de semear e tempo de colher Diz-nos a experiência da escritura E, se juntos partilhamos a promessa Não seria justo ouvidar-nos uns aos outros No dia da realização Deixai crescer reunidos o trigo e o joio Até que venha a ceifa Recomendou por sua vez o Senhor Entretanto, a palavra de sua sabedoria Não nos inclina a indiferença E, lembrando-a, não curamos de ser o trigo Porque hoje nos vejamos fora do escuro sedimento da carne E nem insinuamos Sejais vós o joio Por permanecerdes dentro dela Recordamos, simplesmente Que todos trazemos ainda no campo das próprias almas O joio da ilusão E o trigo da verdade Necessitados da mercê do celeste cultivador Irmãos Não é apenas por regalar-se o Espírito na confiança Que se lhe descortinarão as portas da vida glorificada Mas, sim, por se lhe acendrarem o conhecimento e a virtude Através do trabalho bem sofrido E da caridade bem exercitada Outrora, buscávamos a paz na quietude do claustro Na suposição de que a vitória pudesse brilhar A distância da guerra contra as nossas próprias faltas E disputávamos a posse do santo sepulcro Do excelso rei Ao preço de sangue e lágrimas dos semelhantes Como se lhe não devêssemos o próprio coração Por escabelo aos pés divinos Hoje, porém, dispomos de suficiente luz para o caminho E não seria lícito permutar o pão da sabedoria Pelo féu da loucura Enquanto os séculos de sombra E a impenitência se escoam No pó do mundo Preparai nesse mesmo pó Erigido em tabernáculo de carne Os séculos futuros em que nos reuniremos de novo Para a exaltação do triunfo eterno Enalteçamos o sacrifício Aprendendo a renunciar Para possuir A perder para ganhar E a morrer para viver Por algum tempo ainda Padeceremos o cativeiro Das nossas culpas e transgressões Mas, em breve Aceitando o trilho escabroso e bendito da cruz Exalçaremos Diante da majestade divina A nossa libertação para sempre Que o Senhor seja louvado Teresa de Ávila Teresa de Ávila Célebre mística espanhola Santa Teresa de Jesus na Igreja Católica Desencarnou em 1582 A minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz E a minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz E a minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz E a minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz E a minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz E a minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz E a minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz E a minha vida é um cativeiro escabroso e bendito da cruz